Priscila Sena Posto apagado, ruas escuras, lá vem ela Iluminando a favela, amoleceu meu coração de pedra Essas ruas me deixou tão frio, mas você mudou o meu perfil Hoje eu vou te trazer uma flor, com os olhos vermelhos é a cor do amor Do amor Eu saí dessa vida louca, virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo, vive longe dos perigos noturnos Saí dessa vida louca, virei dono da sua boca Me falou que quer um lance profundo, vive longe dos perigos noturnos Posto apagado, ruas escuras, lá vem ela Iluminando a favela, amoleceu meu coração de pedra Essas ruas me deixou tão frio, mas você mudou o meu perfil Hoje eu vou te trazer uma flor, com os olhos vermelhos é a cor do amor Do amor Eu saí dessa vida louca, virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo, vive longe dos perigos noturnos Eu saí dessa vida louca, virei dono da tua boca Me falou que quer um lance profundo, vive longe dos perigos noturnos Viver longe dos perigos noturnos Tio 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 Tio